Boa tarde a todos. Tudo é graça e nesta oitava da Páscoa é uma graça maior podermos estar aqui, neste lugar tão emblemático para a cidade de Braga, o padroeiro da cidade, São Geraldo, onde vimos aqui no dia 5 de dezembro, com uma outra decoração, o altar repleto de frutas. Mas hoje a fruta é mesmo o dom da graça da Páscoa e o nosso encontro aqui com o Dom Henrique Varden. E agradecemos profundamente à Dra. Alexandra, que é a causadora deste nosso encontro e desta sã provocação dos nossos encontros havidos aqui em Braga e da proposta ousada da tradução deste seu livro, que terá como título, e já está traduzido, mas não ainda publicado, Romper a Solidão sobre a Memória Cristã. Graças também à Dra. Alexandra, eu pude ler primeiro em francês, a edição, e depois em italiano, e aguardando a edição portuguesa, que esperamos que no final do mês possa estar connosco. E foi muito agradável a leitura deste texto, e por isso saudámos e felicitámos também a editora Tenacitas pela boa ousadia de traduzir em língua portuguesa, Romper a Solidão sobre a Memória Cristã, de Dom Henrique Varden, monge trapista e agora bispo parlado da parlatura territorial católica romana de Trondelain, na Noruega. O mundo contemporâneo perdeu o primado da interioridade. Todavia, a interioridade é a força que faz despertar a esperança e assumir a responsabilidade de estar à altura dos desafios da vida. O futuro está na interioridade. E começo por já fazer uma pergunta para se ir preparando, Dom Henrique, porque era a preocupação da Dra. Alexandra. Se a solidão tem futuro? E se faz sentido hoje falar de solidão? A solidão, tal como a sede, atormenta. Porém, o Evangelho exorta-nos a fazer memória, ou melhor, a recordar, tornar presente ao coração. nesta bela palavra portuguesa de recordação, de recordar. Isto é, tornar presente ao coração a nossa realidade última para a comunhão plena. Uma solidão habitada experimenta que, como escreveu Thomas Merton, a unidade implica solidão e daí a necessidade de estar fisicamente só. Na pedagogia da oração, reveste-se de particular importância o silêncio, que é a parte integrante da celebração litúrgica. No ritmo da celebração, é necessário o recolhimento, a interiorização e a oração interior. Juntamente com a palavra e o canto, o silêncio é outra das grandes dimensões simbólicas da liturgia. A Igreja tem dado uma especial atenção ao silêncio como um momento de ação litúrgica. A redescoberta do silêncio na liturgia surge como uma modalidade concreta da participação ativa dos fiéis. Que até pode parecer uma contradição, porque quando se fala em participação ativa é fazer alguma coisa, é dizer alguma coisa, é cantar alguma coisa, é ler alguma coisa. O silêncio é, pois, uma condição para uma autêntica celebração litúrgica. Escreveu Romano Guardini se alguém me perguntasse onde começa a vida litúrgica, eu responderia com a aprendizagem do silêncio. Sem o silêncio não existe a seriedade e tudo é vão. São Basílio chegou mesmo a dizer que a única oração que deveríamos fazer era com a voz do silêncio. O diálogo entre Deus e os homens exige momentos de silêncio. Estes não constituem um vazio na oração, mas uma presença diante de Deus que nos fala aqui e agora. Na celebração da Eucaristia, o sacramento dos sacramentos assume particular relevo o silêncio. De facto, a oração com os vários aspectos de louvor, súplica, invocação, grito, lamento, ação de graças, nasce a partir do silêncio. Só o silêncio torna possível a escuta ativa, ou seja, o recolhimento em si, não só da palavra, mas também da presença de Cristo que fala nas Escrituras. O silêncio é a linguagem do amor e da profundidade. Deste modo, o silêncio é garante da interioridade. Para o cristianismo, o silêncio é uma dimensão não apenas antropológica, mas teológica. Santo Inácio de Antioquia, referindo-se aos mistérios de Deus, diz que estes foram realizados no silêncio e que Cristo é a palavra que provém do silêncio. Da experiência litúrgica do silêncio, o cristão é convidado a passar à espiritualidade do silêncio como dimensão contemplativa da vida. segundo Dom Erick Varden, o objetivo do seu livro é sobre a memória cristã, ou melhor, de identidade, a partir do coração como lugar do encontro e daí a recordação, tornar presente ao coração. A articulação do texto nasce de seis mandamentos bíblicos para recordar, ou seja, para os tornar presentes ao coração. Primeiro, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Génesis 3, 19. Segundo, recorda-te que foste escravo no Egito. Confrontar Deuteronómio 15, 15. Terceiro, recordai-vos da mulher de Lote. Confrontar Lucas 17, 32. Quarto, faze isto em memória de mim. Confrontar Lucas 22, 19. Quinto, o Paráclito recordar-vos-á todas as coisas. João 14, 26. E por fim, não esqueçam o Senhor. Confrontar Deuteronómio 6, 12. A terceira recordação conduz-nos à liturgia da missa, qual compêndio da teologia litúrgica que consolida o centro que é Jesus Cristo. na verdade, e a mim impressionou-me esta frase de Dom Eric, cada celebração da Eucaristia é como o original. Não se trata de uma ação repetida, mas de uma nova representação da Premier. Por isso é que chamamos até a última ceia. É que depois dela não há outra. não é a última porque cronologicamente foi a última que Jesus comeu com os discípulos. Não, é que depois dela não há outra. Nós tornamos presente aquela única e feita de uma vez para sempre a que damos o nome de última ceia. Por este motivo, falar de recordação, como diz Dom Eric, é falar de identidade. E o Papa Francisco tem dito vezes sem conta que sem memória não há identidade. E ainda mais, sem memória não há humanidade. Tudo é graça, de facto, e esta convicção leva a Dona Ericas a exortar. devo aprender a responder à graça com a graça, a não dar nada por descontado e ser capaz assim de receber tudo como dom. A música é lugar de encontro. E já alguns anos atrás tinha lido duas frases de Dona Eric Varden que me impressionaram. Não vem no livro. Colhi de outros escritos. A música brota do silêncio e volta ao silêncio. se não acontecer isto é porque não é música. Será outra coisa. Porque, como diz também Dona Ericas, a verdadeira música é, na realidade, a articulação do silêncio. A leitura deste aprazível livro desafiou-me também a revisitar a segunda sinfonia de Gustave Mahler em Dom Nor a conhecida sinfonia da ressurreição. Estamos na oitava da Páscoa. A monumental sinfonia de Mahler segue o itinerário espiritual do seu autor. Passando da angústia e amargura à imaterialidade libertadora da ressurreição. A cruz gloriosa do ressuscitado é resposta ao desejo inapagável ou sede de eternidade que existe em cada pessoa. as cicatrizes de todos os que sofrem são as cicatrizes do crucificado ressuscitado. O ressuscitado é sempre ferido. Um dos critérios para a autenticidade das pinturas, das imagens de Cristo ressuscitado, sobretudo nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, é que tinha de aparecer com as chagas, porque se não aparecia com as chagas era alguma heresia que já vigorava no tempo, porque o ressuscitado é sempre ferido. Como diz a primeira carta aos coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de facto Cristo ressuscitou de entre os mortos e tornou-se as primícias dos que dormem, então somos os mais felizes e queremos estar entre estes que são felizes em Cristo. O livro é dedicado ao padre Michael Kyle, um padre católico armeno de Alepo na Síria, que foi raptado e não se sabe o que lhe aconteceu. O padre Michael ajudou os mais pobres dos pobres e foi vítima do misterium iniquitatis, o mistério da iniquidade, o mal ilógico da guerra. A harmonia entre o primado da palavra de Deus, a centralidade da Eucaristia, a contemplação da vida, a ação pastoral, a missão evangelizadora, a caridade autêntica, dá sentido de plenitude à existência cristã, na qual a solidão se abre ao encontro em Cristo e com os irmãos. a Dom Eric Varden estamos profundamente gratos. Muito, muito obrigado. Obrigado. Eu começava com a primeira pergunta, se a solidão tem futuro. e faz sentido falar hoje de solidão aos jovens? Eu aprofito de l'occasão para ringraziar-vos prima de tudo de serem aqui. Eu aproveito desta ocasião primeiramente para agradecer-vos porque estão aqui. é para não deixar-vos a sua excelência e me na nossa solitude. É para não nos ter deixado a mim e ao Sr. Arcebispo na nossa solidão. Sim, eu penso que seja indispensável falar de solitude. Sim, eu penso que seja indispensável falar de solidão. Porque articula uma experiência intrínseca ad toda existência humana. porque articula uma experiência intrínseca de cada experiência humana. E nos tornamos conscientes de forma especial nestes últimos anos. As várias articulações do lockdown durante o tempo do Covid. nos fizeram compreender até que ponto a solidão pode fazer sofrer o ser humano. Uma coisa que me parece sociologicamente interessante e que esta experiência que nos tocou a todos nos autorizou a falar de solitude. porque normalmente ninguém quer meterse sozinho isolado nesta experiência de sofrimento. tudo vogliamo rassicurare nós mesmos que somos circondados de redes de soporte e de amizade. Todos nós queremos garantir que estemos soportados por redes e sobretudo em um período da história humana em que a virtualidade nos dá a possibilidade de publicar publicamente o número dos nossos amigos. Possamos haver milhares de amigos su Facebook, Instagram, etc. E comunque sentir-nos profundamente solos. Dito isto, me sembra importante fazer uma distinção tra solitude isolante e dolorosa e solitude de isolamento doloroso e solitude de vida. E a solidão fonte de vida. Nela língua inglese temos a fortuna de haver duas palavras distinte. cê 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 o termo loneliness que rende o primo senso que dá o primeiro significado. Non é uma palavra positiva. Não é uma palavra positiva. Mas temos também a noção de solitude da radice latina que pode ter uma dimensão vivificante. Como o senhor arcebispo dava conta, dizia, na dimensão monástica a solidão é um valor. Nela vida do nosso santo padre Benedetto escrita da San Gregorio Magno. Na biografia na vida do nosso santo padre Bento escrita por San Gregorio Magno. La prima tappa da conversione de Benedetto é riassunta nesta frase densa. A primeira etapa da vida de San Bento está resumida nesta frase densa. Solus habitavit secum. Solus habitavit secum sozinho. Quindi estava da solo con se stesso. Estava sozinho consigo mesmo. E nella pedagogia monastica? Na pedagogia monastica questa esperienza viene considerata come determinante e necessaria. Esta esperienza é considerada determinante e necessaria. Prima de conoscer l'altro antes de conoscer o outro presente nel fratello nella sorella nell'ospite o l'altro presente no irmão na irmã no ospite o l'altro con la maiuscola o l'altro con A grande di onnipotente devo imparare a conoscere me stesso e questo exige un certo coraggio evidentemente mi imparo a conoscere nelle relazioni evidentemente aprendo a conoscermi nas relazões mas soprattutto nell'entrare nel mio proprio cuore mas sobretudo entrando no meu proprio coração facendo secondo questa bella etimologia un ricordo di me stesso e quanto faço segundo esta bonita etimologia una ricordação de mi mesmo e mi sembra la solitudine può essere l'ambiente che rende possibile quel ricordo fondamentale e me parece che la solidão è quel ambiente quel contexto nel quale è possibile questa ricordação de mi mesmo che esplicita possiamo dire la mia identità la mia personalità che esplicita a mia identità a mia personalità e mi rende disponibile per un encontro personale e me torna disponibile a un encontro pessoal muito obrigado a então Outras façam-lhe? Uma pergunta como monge que sou, mas agradeço muito esta exposição simples que fez sobre a solidão. Não posso falar muito porque é da minha experiência, é da minha educação, mas é um desafio, é um critério com que muitos batem na porta do mosteiro para perceberem bem quanto é viver só para Deus. Só nos éus, toda a tradição monástica, que fazemos experiência, que nos coloca também como um grande desafio para o mundo de hoje no barulho ruim. Eu perguntava ao Sr. D. Eric como está a situação monástica na Inglaterra, porque na área, tanto na dimensão terapista como a mereditina ou sexta ciência, e penso que, se é realmente, continua a ser um grande centro, um grande desafio de valores de Deus e da experiência de Deus atualmente. Porque também cá em Portugal experimentamos um pouco o vazio e experimentamos, e agora penso que se desperta mais a ideia da busca de Deus, que é o critério que é o critério que são bem que coloca para a vida monástica, como um sinal para o mundo de hoje vazio, e como conheço bem a situação monástica mais em Espanha, na Inglaterra, alguma, mas gostava de ter a sua opinião no meio hoje conturbado e difícil deste esquecimento de Deus no mundo atual. Obrigado. Obrigado. Sim, seguramente, em um certo senso, vivemos um momento histórico que é segnado pela dimenticação de Deus. Sem dúvida, estamos a viver um momento histórico marcado por um esquecimento de Deus. Mas me permito de abordar a pergunta da uma perspectiva um pouco lontana, para me avicinar depois. Mas me permito de abordar esta pergunta de uma perspectiva um pouco mais longínqua, para depois me aproximar à contemporaneidade. Da um ponto de vista cristiano, o ser humano, como está escrito na Genesi, é feito à imagem de Deus, para somigliar a Deus. Do ponto de vista bíblico, como escreve o Gênesis, o ser humano é feito à imagem de Deus, para semelhar-se com Deus. E isto é verdadeiro, falando do ponto de vista cristão, ontologicamente. Faz parte do ser humano ter esta marca divina. Que se creda ou não. Que acreditemos ou não. Portanto, de qualquer forma, em certo sentido, podemos dizer que cada ser humano é habitado do ricordo de Deus, é habitado da recordação de Deus, por um fato de existir. Só por um fato de existir. E eu me pergunto, de vez em quando, se este nosso tempo não é, de facto, um tempo que procura intensamente Deus. Mas sem se rendersene conto. Mas sem ter consciência. Porque a palavra, o conceito Deus, é divenuto por tante pessoas um conceito vuoto. Se tornou por muitas pessoas um conceito vazio. Privo de senso. Sem sentido. E portanto, me parece indispensável transmitir a boa notícia do Evangelho como notícia de presença. E, segundo me, teoricamente parlando, mas também, da minha experiência, um monastero é, antes de tudo, um lugar de presença. E, no meu entender, teoricamente falando, mas também, a partir da minha experiência, um monastero é também um lugar de presença. Para retomar aquele tema de San Gregorio Magno, o Mostero é um lugar no qual os monges e as mongas estão presentes a si mesmos. São presentes ao Senhor, que é o grande scopo da vida monástica, segundo o Benedetto. Estão presentes ao Senhor, porque, segundo o San Bento, é o grande scopo, o grande sentido, é o fim da vida monástica. E presentes ao outro, que vem a botar a porta. E estão presentes ao outro, que vem a botar a porta. Com o passar dos anos, me colpis sempre de mais a radicalidade daquela frase da regra beneditina. Com o passar do tempo, dos anos, me toca cada vez mais a radicalidade de uma frase da regra de San Bento. Que exige que ogni ospite que se presenta seja acolto como fosse Cristo stesso. Que exige que cada ospite que aparece no Mostero seja acolhido como se fosse o próprio Cristo. E não ogni ospite que se presenta à porta do monastero é um ospite educado. E não cada ospite que vem a bater a porta do Mostero é um ospite educado. Ogni tanto, o Cristo pode parecer muito bem mascarado. Cada vez em quando, o Cristo pode parecer muito bem mascarado, escondido. Então, o monaco deve ser uma pessoa com o olho preparado a ver sob as aparências. Portanto, o monge e a monja devem ser pessoas com olhos bem preparados para olhar muito para além das aparências. Aparenças, talvez, muito pouco prometentes. Aparenças, talvez, pouco prometentes. Mas, no meu entender, há uma grande sede deste encontro e deste ser visto. E, por esta razão, eu estou convencido que a vida monástica tem um grande papel a desempenhar na nova evangelização. A propósito da situação na Inglaterra, Lí, como ovunque, muitos monastérios tentam pervivere, ali, como em cada lugar, muitos monastérios têm dificuldade para viver. Le vocazioni sono scarse. Há poucas vocazões. Le enfermerie sono colme. As enfermerias estão repletas. Anche os cemitérios são colmes. E também os cemitérios estão repletos. E, nonostante questo, e, apesar disso, c'è uma folla de hóspedes que vengono. Há uma multidão de hóspedes que aparecem, que vengam. Eu trabalhava por algum ano na forsteria do monastério. Eu trabalhei alguns anos na forsteria do monastério. E uma coisa que me sempre me surpreendeu é que... Tantos hóspedes não tinham a mínima ideia do porquê eram vindo. Muitos hóspedes não tinham a mínima ideia do porquê tinham lá chegado. Porque estão muito longe da Igreja. Não são pessoas de prática religiosa muito articulada. Mas o fator geral, que quase sempre reconheciam... É uma grande sede de humanidade. Uma grande sede de humanidade. De essere riconosciuto come fratello, come sorella, senza essere giudicati. É uma sede de ser reconhecido come irmão e irmã sem ser julgato. Ma incontrar allo stesso tempo... E incontrar, ao mesmo tempo... Una proposta di vita... Uma proposta di vita... Com um ideal muito alto. Com um ideal muito alto. Proponendo uma meta. Que proponha uma meta, um objetivo. Verso a qual vale a pena andar. Em direção a qual vale a pena se dirigir. Eu penso se os nossos monastérios são, rimangam, diventam luogos... em questo senso de presenza, de encontro. Se os nossos mosteiros permanecem, estou convencido que se tornam lugares desta presença. Hanno um avenir seguro, é certo. Têm futuro, com certeza. Muito obrigado, porque realmente esse retrato que experimento, a sua experiência, como os que veio também, como os que veio, experimento bem essa dimensão da busca e daquilo que bate à porta. Realmente o hóspede também é, pois, o desafio para o monge, porque é Cristo que chega. É uma bela sfida. Uma bonita desafio. Um bonito desafio. Eu queria colocar uma pergunta. Eu queria agradecer a vinda de Dom Eurio que está conosco, em primeiro lugar. e queria colocar-me numa posição que um bocadinho prévia é esta da interioridade, que é vital para a nossa vida cristã. Sem dúvida, com tudo o que disse, estou inteiramente de acordo, ou não deveria estar mais de acordo. Mas há uma coisa que me preocupa, que me parece anterior a esta, e que já foi aqui lateralmente focado, que é o seguinte. As pessoas novas, as gerações mais novas, marcadas por uma cultura científica, nem sequer percebem que há uma interioridade, e também porque têm uma noção de um mundo bastante homogêneo, isto é, nem percebem que a linguagem tem vários estados simbólicos. Portanto, ficamos numa linguagem unívoca, científica, e portanto vivem neste mundo de ilhas isoladas. E eu acho que nem percebem sequer o que possa ser a interioridade. E portanto, coloco ainda antes numa posição anterior ao trabalho do anúncio. Se vier aqui, talvez correspondente a uns preâmbulos da FIDEI, e aos preâmbulos da FIDEI, como é que se chega a estas pessoas, que é uma cultura generalizada, da influência das ciências, no mundo que é um mundo de cultura científica, como é que se desperta para a interioridade a estas pessoas, vivem isoladas no seu telemóvel, no seu computador, e com os amigos telemáticos, apenas, não é? Da internet. Como é que se desperta para a interioridade? Porque isto é interior à fé. Porque senão nem sequer percebem o que possa ser a fé em Cristo. Temos aqui um problema da Igreja do Céu, para saber, o meu modo de ver, como é que se desperta estas orações novas, para a existência de algo que se chama interioridade. E o problema é que nós vemos que esta cultura já tomou parte da Igreja, nomeadamente, também das órgãos religiosas e também dos padres. Esta falta de paragem e de interioridade. ou seja, acomodamos-nos à cultura vigente. Como é que podemos, de alguma maneira, dialogar com esta gente que não percebe o que possa ser a interioridade? Lembrando também, por exemplo, por exemplo, as faculdades de Teologia, também não há alguma coisa que têm contribuído para isto. ao dizer que já não se pode falar na alma. Eu queria lembrar que Agostinho definiu o ser humano como uma alma, dizia ele, isto é, uma interioridade habitada pelo infinito. Quando as faculdades de Teologia têm dificuldade em compreender isto, e a sociedade também, nós temos aqui um problema que eu diria um magno problema. Obrigado. Então, se eu tivesse uma resposta chiara e indiscutável a esta pergunta, seria um homem muito feliz? Se eu tivesse uma resposta clara e indiscutável para esta pergunta, seria um homem muito feliz. Eu gostaria de propor duas formas um pouco diferentes. Eu gostaria de propor dois caminhos um pouco diferentes. A primeira seria a descoberta de uma interioridade não concepção, mas experimentada, mas experimental, que pode alcançar o que o don José que pode alcançar aquilo que o don José tem dito sobre o silencio. E, se eu tivesse um homem muito feliz, que é um homem muito feliz. que é um homem muito feliz. Ou seja, criar espaços. Espais litúrgicos, celebrativos, socials, artísticos. Espais litúrgicos, celebrativos, artísticos. que rendem possíveis que possam tornar possíveis uma experiência passagera da interioridade. Que possam tornar possíveis uma experiência, embora passagera, da interioridade. Que rendem possíveis l'ascolto. Que torna impossíveis a escuta. Evidentemente, não se pode imporre. Evidentemente, não podemos imporre. Presuporre a boa vontade. Presupomos a boa vontade. Eu, não tanto tempo fa, assistivo a uma conferência. Não muito tempo atrás, assisti a uma conferência. Durante a qual c'era um um belíssimo intervalo. Durante a qual houve um belíssimo intervalo. em que foi apresentado um trio de Schubert. No qual foi apresentado um trio de Schubert. Interpretado da três musicistas giovani. Interpretado por três músicos jovens excelentes. Eu o escutava com grande joia, mas eu era um pouco distraído. Eu o escutava com muita alegria, mas eu estava um pouco distraído. Dal meu vicino. Pelo meu vizinho. Que durante 23 minutos. Que ao longo de 23 minutos. Estava assim. Estava a desfixar-se. E não podemos forçar o outro. Mas podemos criar as possibilidades. Mas podemos criar as oportunidades. E indicar o sublime. E apontar o sublime. E na minha pequena experiência, também nos encontros com os jovens. Na minha pequena experiência, também nos encontros com os jovens. Incontros que, fortunamente, são numerosos. E encontros que, graças a Deus, são numerosos. Eu vejo uma fome de sublimidade. Eu vejo uma fome de sublimidade. Então, propor o belo e o vero é uma velha pedagogia. Portanto, propor o belo e o verdadeiro é uma antiga pedagogia. Mas penso que seja uma espécie de etapa propedeutica. Mas penso que seja uma espécie de etapa propedeutica. Indispensável. Indispensável. Porque todos temos a consciência de habitar um mundo que, em tantos aspectos, é brutto. É abrutido. Porque todos temos a experiência, de certa forma, de habitar um mundo que é feio, embruzido. Essa seria a primeira strada. L'altra? Esta é a primeira strada, o outro caminho. La strada da beata contagione. O caminho do beato contagio. Non ogni contagione é mortifera. Não, cada contagio é mortifero. Eu me recordo, se me posso permettere, de falar autobiograficamente um attimo. Eu me lembro, se posso permitir falar autobiograficamente um momento, de um incontro que tivo quando tinha 17 anos, com um religioso, com um religioso, com qual tivo uma conversação absolutamente superficial. Parlávamos do tempo. Falávamos e eu ando da minha stanza. Depois deste encontro fui ao meu quarto, me sinto ao meu letto, senti-me na minha cama, e me quero para mim. Então, eu penso que se nós sendo mais ou menos svelte à possibilidade de uma interioridade, portanto, eu penso que se nós estando mais ou menos sedentos da interioridade, entramos davvero para rimanermos no senso joanneo, entramos nela para permanecer nela no sentido de san joan, portaremos aquele espaço conosco, levaremos este espaço conosco, e os outros perceberão disto, porque teremos estas antennas todas. Basta. É isso. Muito bem. Muito bem. E na sequência da resposta que eu agora e ao Dom Lís, eu gostava de perguntar-lhe qual será, como vê, o papel da evangelização que referiu da parte dos mosteiros. Neste mundo em que os jovens vivem, e nós vivemos em geral, uma solidão de angústia, tristeza, de medo, para poder captar ou chegar a este habitar esse século da solidão monástica. para poder habitar? Para deixar se habitar desta solidão monástica. in um certo senso o monastério se pode fazer do monastério um mito, é um lugar mitico. De certa maneira podemos fazer do monastério um lugar mitico. como cada monaco é uma vida como as outras. Nas constituições da minha ordem, portanto, da ordem está escrito no prólogo, a nossa é uma vida ordinária, laboriosa, e c'è um terço termine, devo recordar a frase inglese. Tenho que me lembrar a frase em inglês. O terço é oscura, nascosta. É oscura, escondida. Sì. Como todas as vidas. Mas eu penso, tornando a quei criteri que eu indicati prima. Mas voltando aos criterios que indiquei já antes. Os monastérios têm um ruolo tra o ruolo de todos os outros membros da chiesa. Os monastérios têm o papel no meio de todos os outros papais dentro da igreja. E penso, dobbiamo sempre tener muito presente aquela concezione paulina da igreja como corpo. A igreja como corpo e não como progresso. A igreja como corpo e não como progresso. por exemplo, l'altriere avevo a fortuna de visitar a sede de preparação a Lisboa e cinco anos. Mas tanto generosamente dat a este compito de acolhência. Muito dão dão generosamente este serviço de acolhimento. É profondamente comovente edificante. É muito profondamente comovente edificante. Então eu penso que a missão específica dos monastérios se inserir nesta missão globais. Portanto, penso que o papel específico dos monastérios se inserir dentro desta visão globale. E dobbiamo ritener e manter vivo o senso de fazer todos parte da mesma missão. Temos que manter vivo aquele sentido de fazer todos parte de uma mesma missão. Obrigada. que a igreja responde a resposta não se engana no suposto e não se engana no suposto se eu gostaria de falar sobre a diferença do anseio de Deus e do desejo este tema que é concentrado no suposto sim é uma temática que presento no livro é uma temática que apresento no livro a partir de uma temática de Sant'Atanasio de Alessandria um dos quatro patriarcas universais um dos quatro patriarcas universais então um homem afidável portanto um homem de confiança e se encontra no seu tratato extraordinário sobre a encarnação do verbo que escreveu no seu exilio foi um bispo que foi exiliado cinco ou seis vezes pode acontecer uma decina de anos depois do Conselho de Nicea dez anos depois do Conselho de Nicea então nos anos 335 e 6 a Trier na Alemanha e o objetivo do texto este texto é de esplicitar la doutrina nicena da grande questão cristológica era adquirido que a grande questão cristológica era inseparável fosse inseparável da grande questão da natureza humana e forse e talvez digamos entre parênteses uma eu osaria dizer uma tragédia na questão de Jesus Cristo sem enraizar-se na questão de Jesus Cristo parênteses chiusa parênteses fechada portanto Atanasio reflete com muita profundidade sobre a experiência humana e facendo isso faz uma distinção que para mim é stata não só útil mas revolucionária e portanto fazendo isto faz uma distinção que para mim foi não somente útil mas revolucionária para a minha vida personale e também da minha vida de reflexão para a minha vida pessoal mas também para a minha vida de reflexão e l'ho encontrado também muito útil na cura pastorale eu encontrei eu senti muito útil também na cura pastoral todos sendo seres humanos somos condicionados fortemente do desejo todos sendo seres humanos somos fortemente condicionados pelo desejo o desejo a vários níveis pode tratá-se do desejo de um impulso natural necessário como a fome e a sede pode ser um desejo de um impulso natural de uma necessidade como a fome ou a sede o desejo de possesso o desejo de possuir o desejo erótico o desejo erótico o desejo de reconhecimento o desejo de reconhecimento e o desejo do absoluto e o desejo do absoluto e pensamos todos esses desejos como uma espécie de minestra toda mescolada insieme todo confuso junto todo junto mentre Atanasio diz que na leitura de nós mesmos enquanto Atanasio nos diz que na leitura de nós mesmos podemos fare a distinção seguente entre dois tipos de desiderio podemos distinguir entre duas tipologias de desejo c'è un tipo de desiderio que Atanasio que scrisse quel tratato en greco a un tipo de desejo que Atanasio que escreveva aquel tratato en greco que lui caratteriza da hedone o caratteriza el como hedone e sappiamo cosa é un hedonista e nós sabemos o que é un hedonista e qualcuno que vive per il piacere e può essere molto piacevole vivere per il piacere e pode ser molto prazeroso viver per o prazer ma non è soddisfacente perché il piacere richiede sempre mas pode non ser satisfatório perché o prazer exige cada vez mais novas sostanze novas substancias e la nostra è una società hedonista convinta a nostra è una società hedonista convencida e siamo circondati da assicurazioni e siamo circondati di seguros dateci da mercanti molto gentili che sono offreciti da mercanti molto educati che dicono non ti preoccupi che non ti preoccupare perché c'è qualcosa che corrisponde a ogni tuo desiderio perché ha alguma cosa che sempre corrisponde a cada teu desejo perché abbia una carta di credito desde che tu tenhas un cartão di credito bene per Atanasio quel tipo di desiderio edonè che non è necessariamente cattivo per Atanasio questa tipologia di desejo edonè che non necessariamente è mau perché il desiderio di cibo il desiderio erotico il desiderio del bello può avere un aspetto molto nobile perché il desiderio di comida erotico desejo della belleza può avere aspectos molto bonitos ma è un desiderio radicato in me come soggetto ma è un desejo enraizzato in me mesmo come sugeito io ho fame io ho sede eccetera io tenho fome io tenho sede eccetera questo desiderio secondo Sant'Atanasio è categoricamente diverso dall'altro tipo di desiderio che lui chiama potos che lui chiama potos e lì siamo qui in un discorso un po' sottile siamo qui in un discorso un po' sottile e soprattutto siccome io non so il portoghese soprattutto perché non sei portoghese mi devo spiegar in un modo un po' circondato tenho che mi esplicar dando algumas voltas ma per chi sa l'inglese c'è la distinzione tra desire e longing ed è questa la nozione cruciale e ho potuto capire in questi ultimi giorni che voi portuguesi siete fortunati nell'avere un vocabolario adequato pude comprender nestes dias che voi portoguesi sono molto fortunati perché hanno un vocabolario adequato perché il termine del libro scelto è il tema del libro romper il desir è il deseo e deseo ansiar anelare quindi è quel altro tipo di desiderio l'anelito l'anelito o adesseio il potos greco o potos greco è un desiderio che non ha la sua fonte in me è un deseo che non ha la sua fonte in me ma è una chiamata venuta da lontano ma è un chiamato che mi va indo longe ed è molto interessante che la parola inglese longing è molto interessante che la parola inglese longing è nata nace dall'aggettivo semplice misura di distanza do obgettivo semplice come medita di distanza long 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 table è un long table quindi la parola longing portanto la parola longing indica la distanza indica la distanza quindi quell'anelito è una chiamata portanto a quell'anseio è una chiamata venuta d'altrove d'algure che tocca qualcosa in me uno spazio risonante che tocca in me un spazio di risonanza che fa vibrare in me qualcosa che fa vibrare in me algo di cui non avevo magari coscienza dell'esistenza e penso ci siamo tutti riconoscere in quella esperienza e penso che noi possiamo tutti riconoscere questa esperienza sentiamo una bella poesia un brano di musica una pezza di musica facciamo nella lettura l'incontro con una persona storica attraverso di una leitura podemos fare un incontro con una personaggio storica e siamo colpiti e siamo toccati di un spontaneo riconoscimento e siamo toccati per un riconoscimento spontaneo non soltanto che questa cosa mi parla non so perché questa cosa mi esprime ma perché questa cosa mi espressa e secondo Atanasio è quell'anelito che per l'uomo è ontologico impresso sul nostro essere e per Atanasio è questo anseio che è ontologico per il essere umano molto importante riconoscere che il primo desiderio è il desiderio il cui soggetto sono io è riconoscere che il primo tipo di desejo è un desejo del quale io sono soggetto io lo posso nutrire con un grado più o meno alto di successo Mentre a quell'altro anelito io non sono soddisfacente Enquanto per l'altro per l'anelito io non sono sufficiente E mi devo semplicemente riconoscere vulnerabile a quell'anelito E semplicemente tenho que me reconhecer perante a quell'anelito come vulnerabile E povero E pobra Riconoscendo che l'unica cosa suscettibile di soddisfare a quell'anelito o risponderci Riconoscendo che l'unica cosa capace di satisfazer a quell'anelito a quell'anelito o rispondere a quell'anelito E l'incontro con qualcosa qualcuno che mi trascende E l'incontro con algo o alguém che me trascende E secondo me l'esperienza di quell'anelito é quasi universale E no meu entendere a esperienza daquele anseio é quasi universale Ma abbiamo largamente perso gli strumenti concettuali per parlarne Ed é per questo che mi è sembrato utile comunicare questa intuizione che secondo me è geniale del patrimonio Por isso me parecero importante comunicar esta intuizione che no mio entender è genial del patrimonio che è il nostro patrimonio che è il nostro patrimonio e vi ringrazio della vostra pacienza e agradeço la vostra pacienza a question la ultima meia para meia e meia para a cá duas letali boa tarde muito obrigado professor presidente eu tenho preconceito talvez não esteja um projeto a maior parte das pessoas são chamadas a vê-los sem ter vindo como mostrei ou como o vento como refugiado aqui é segundo santuidade universal todos estamos chamados a todo homem está chamado a santuidade então a pergunta é como é que se concebe o silêncio no meio de suíno que diz a lua a prima de tudo que dica sulla chiamada universale à santidade me sembra absolutamente cruciale primeiramente me parece que o que diz sobre a chamada universal para santidade é extremamente crucial e quando parliamo do concílio deve sempre ser a primeira frase para 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 dizer o silêncio o silêncio o silêncio tem muitas dimensões tem um silêncio objetivo avevo a fortuna ieri quase absoluto se sente soltanto o apenas o vento e penso ogni ser umano abbia bisogno ogni tanto de trovarse e penso que cada ser humano precisa de vez enquanto de se encontrar num ambiente deste género e però o silêncio vero é um silêncio que tem seu espaço no coração e essa é uma boa notícia porque é um silêncio portátil essa é uma boa notícia porque é um silêncio que podemos salvar e si pode manter o silêncio também na metropolitana e podemos manter o silêncio também no metro e ser por assim dizer sacramentos de silêncio ser por assim dizer sacramentos de silêncio porque uma volta trovada que o espaço no cuore porque uma vez encontrado esse espaço no coração e ao mesmo tempo como uma ferida aperta e ao mesmo tempo como uma ferida aberta e um paradiso interno e um paraíso interior portanto o que importa é a descoberta da possibilidade do silêncio como possibilidade do ser depois é importante nutrirlo depois é importante nutrirlo mas ao mesmo tempo saber que se trata de um tesouro que faz parte de mim e que nessuno me roubar e que ninguém me pode roubar e eu sou que esta coisa é verdade não porque eu pratico com grande sucesso mas porque conheço pessoas que vivem o fazem e que são autênticas e que me lembram aquela possibilidade que é uma possibilidade joiosa que me lembram aquela possibilidade que é uma possibilidade de alegria de alegria eu venho cá esta tarde porque conheci Dom Gênio por seus escritos e também por seus escritos da própria conferência discopal escandinava a curiosidade de um legislatista ser chamado foi discopado é uma coisa curiosa é muito curioso a curiosidade vem do facto de um homem de silêncio que não se cala e que às vezes é preciso falar não ter medo nem pergolho eu li a carta do quinto domingo da quarenta que escreveu aos jovens e à adolescência e que passou pelo mundo sobre a sexualidade li a sua intervenção no capítulo geral e a volta onde já notou aqui algumas coisas sobre a vida mágica li o que escreveu sobre os abusos sexuais na igreja na igreja e o que é que nós vamos fazer e como deparar e que é também num acto de eucaristia que é um acto preparador e não se deve esquecer este tarde importante li o que escreveu e o que escreveu sobre o sino do alemão diz paleto volto e há muito de ouvido à volta do sino e é preciso ter coragem para dizer o que os senhores bichos disseram aos filhos alemães e para terminar o que tem escrito muito e bem sobre o sentido da busca da verdade a partir das fontes da escritura e da tradição tradição que é um substantivo e que implica e nós hoje vamos tradição como algo museológico e o que escreveu sobre liturgia sobre tudo isso parabéns obrigado e é como agrado mostrar o livro que vai chegar sobre tanto o silêncio não se casa graças graças atenção e é de encorajamento muito obrigado pela atenção e pelo suporte e encorajamento muito muito bem e os seus seus primeiros dedicados dedicados os seus filhos e os seus filhos e as suas várias evoluções Quais são os velhos desafios que a igreja vem hoje, para descer à profundidade, para enfrentar estes novos problemas, 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 É o desafio de viver plenamente em Cristo, e acreditar na ressurreição, e viver daquela fé bem segura, radicada e internalizada, e dizer a verdade na caridade. É um critério paulino, não é meu. É um critério de São Paulo, não é meu. É que me parece crucial para o tempo atual. É que me parece crucial para o tempo atual. Porque é um mundo em que todos os parametros desapareceram. Há uma grande necessidade de verdade. É uma verdade bem radicada. É outra terminologia que se desenvolve um pouco no livro. Que é a palavra greca, para a verdade, aleteia. É a negação do esquecimento. E eu penso que um dos grandes desafios para a Igreja hoje É proprio que seja custódio de ricordo. Seja exatamente isso de ser guardião da lembrança. Mas o ricordo como uma substância que nos pode nutrir hoje, para ir para o futuro. A recordação como uma substância que hoje nos nutre para nos dirigir para o futuro. Para não ceder à retrospecção nostálgica. Para não ceder à retrospecção nostálgica. Recordate-vos da mulher de Lot. Recordai-vos da mulher de Lot. Segundo mim, o cristiano é um ser humano prospetivo. Mas, no meu entender, o cristão é um ser humano prospético. Porque credemos que há uma prospetiva. Porque acreditamos que há prospetiva. Então, temos a necessidade e a obrigação de dizer a verdade como a recebemos. Como também foi revelada. E como foi a reflexão inteligente. E como foi a reflexão inteligente. Mas dizendo sempre a verdade na caridade. Mas dizendo sempre a verdade na caridade. Porque é uma verdade dita com amareza. Porque é uma verdade dita com amargura. É quase sempre distrutora. É quase sempre distrutora. E na tradição monástica, penso a um passo do grande Doroteo de Gaza. Na tradição monástica, penso a uma passage do grande Doroteo de Gaza. Um monaco, me corrigo, me corrigo, é do sexto, penso, século. Um monaco, um monaco do sexto século. Que parla da correzione fraterna. Que parla da correzione fraterna. Que é um aspecto fundamental do exercício da caridade no monastro. Que é um aspecto fundamental do exercício da caridade dentro do monastro. E diz, quem correge o fratello ou a irmã que está a errar. Gli rende um grande serviço. Gli dá, lhe faz um grande serviço. É perro, diz Doroteo. Todavia, diz Doroteo. Se tu, stando per correggere como serviço fraterno o fratello ou a irmã, Se tu encontras o mínimo sinal de colera passionale, De egoísmo, De amareza, De amargura, Nel teu coração, Stai zitto. Cala-te. Cala-te. E prepara primeiro o teu coração, Para poder dizer a verdade na caridade que é a de Cristo. Que é uma caridade que se é suvotada, Como cantamos durante a Sétima Santa, Que é uma caridade que se esvaziou, Como cantamos na Sétima Santa, Até a morte. Então, Vivere em Cristo, Portanto, Vivere em Cristo, Tendo também a certeza que podemos também morir em Cristo, Per risorgere em Cristo, Para ressuscitare em Cristo. E que esta seja a lógica da nossa vida. E que isto seja a lógica da nossa vida. Eu penso que começar a viver assim seja a sua vida principal. Portanto, Penso que começar a viver assim seja o desafio principal. Grazie. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.